Olá, tudo bem, gente? Está bem, gente? Segura, dureca. Aê, como é que pega? Segura, dureca. Olha aí, galera, dia 23, dia 23 de abril, dureca na pegada. Olha, sei, rap, meu, meu. Meu genessinho. Para toda a galera. Vem, solta ele não, solta ele não para mim, véi. Não tem negócio de ver não, véi, fácil. Para toda a galera que curta a pegada ali, dureca na pegada, dia 23.